Bom dia! Em vários vídeos venho mostrando erros que se encontram em revistas, jornais, livros, televisão, rádio, etc. Trago aqui hoje um exemplar do jornal Correio Brasiliense. O jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. Tenho aqui o exemplar do dia 5 de setembro de 2012, há três dias. E aqui na página 2, há a coluna do jornalista Eduardo Almeida Reis. Ele escreve semanalmente para o jornal Correio Brasiliense. Aqui está a coluna do jornalista Eduardo Almeida Reis. E aqui uma foto do jornalista. Nesta crônica aqui, o jornalista faz um relato de um fato verdadeiro e triste. E triste. Veja. Diz ele aqui, nesta coluna, que no dia útil agora, 20 de agosto de 2012, portanto, há menos de um mês, ele estava em sua casa assistindo ao programa Globo News em Pauta. Globo News em Pauta. O Globo News em Pauta é um programa de televisão a cabo, televisão fechada. No caso aqui, a NET transmite o programa Globo News em Pauta. E diz o jornalista que ele ficou revoltado, triste, depois de ter assistido a esse programa Globo News em Pauta. Diz ele que não foi dormir direito. Foi dormir com dor de cabeça. Por quê? Devido aos erros de língua portuguesa cometidos pela bela jornalista que apresenta o programa. Veja aqui o que ele diz, o jornalista. Veja. Fui dormir, olha aí, fui dormir furioso no último 20 de agosto, depois de ouvir bela jornalista pronunciar várias vezes em dois ou três minutos, fluídos por fluídos, gratuita e gratuito. E aqui ele continua, o jornalista. No telejornal Globo News em Pauta, a moça falava dos fluídos que circulam pelos buraquinhos dos nossos ouvidos. Uma jornalista profissional participando regularmente, regularmente de ótimo telejornal, onde cobre a área de cultura, não pode confundir fluido com fluído. E aqui, mais à frente, o jornalista diz, O moderno jornalismo brasileiro será um sucesso no dia em que a rapaziada deixar de confundir eminente com eminente. Aprendendo a escrever exceção e paralisação, evitando falar do motivo de causa-mortes, respeitando a ortoépia de gratuito e fugindo dos fluídos auriculares. Veja aí a crítica do jornalista Eduardo Almeida Reis a uma bela jornalista que apresenta o programa Globo News em Pauta. Percebeu, internauta, como os meus vídeos mostrando erros que se encontram em vários lugares são importantes? Hã? Não é isso? Viu aí a importância dos meus vídeos? Pois bem, hoje vou aqui acabar com mais uma dúvida. Você, internauta, jamais irá errar a pronúncia de fluido e fluído. O emprego é correto de fluido e fluído. Jamais. Vamos aqui à explicação, tá? Vamos aqui ao quadro. Globo News em Pauta, dia 20 de agosto de 2012. O jornalista estava assistindo ao programa e ele ouviu a jornalista errar, pronunciar várias vezes, fluído em vez de fluido, gratuito em vez de gratuito e gratuita em vez de gratuita. Vamos aqui. Fluido e fluido. Aqui está o problema. A quase totalidade do povo brasileiro erra empregando erroneamente, às vezes, fluido e fluido, trocando as bolas, tá? Fluido e fluido são coisas diferentes, tá? As vogais e as consoantes são as mesmas, ó. Fluido, fluido. A diferença aqui é que este i, ele leva apenas um pontinho aqui, ó. Um pontinho. Olha aqui, né? Um pontinho. Já este i aqui, ó, de fluido, fluido, ele leva um acento. Olha aqui o acento. Olha aqui o acento gráfico, não é? Isso. Ele leva o acento, ó, tá? E aqui apenas um pontinho, ó, em cima do i. Aqui, fluido. Aqui, fluido. Muito bem. Vamos aqui. Fluido. Vamos fazer a separação silábica. Vamos ver logo aqui a diferença. Veja. Fluido. Duas sílabas. Fluido. Flui. Du. Duas sílabas. Na primeira sílaba aqui, ó, você tem aqui, ó, a vogal u, mais forte, e a semivogal i, ó. Temos aqui, portanto, um ditongo, não é isso? Flui. Flui. Olha aqui. O u é pronunciado mais forte, logo, é a vogal. O i é pronunciado menos forte, logo, é a semivogal. Na mesma sílaba. Flui. Ditongo. Aqui, ó, fluido é diferente. Fluido. Fluido. Três sílabas. Fluido. Duas sílabas. Fluido. Três sílabas. Olha aqui. E aqui, nós temos aqui, ó, duas vogais em sílabas separadas, ó. O u, a vogal aqui, e aqui é o i. Vogal também. Em sílabas separadas. Olha aí. Então, aqui temos o quê? Um hiato. Fluido. Ditongo. Fluido. Hiato. Muito bem. E o que é fluido? O que é fluido? E o que é fluido? São diferentes. É por isso que você não pode fazer a troca. Não pode trocar. Fluido. O que é fluido? Fluido é uma substância líquida ou gasosa. Fluido é uma substância líquida ou gasosa. Aí é fluido. Eu digo assim, ó, exemplo, ó. O ar e a água são fluidos. O ar e a água são fluidos. Ora, a água é um fluido, é um fluido líquido. A água, fluido líquido. O ar, o ar é um fluido gasoso. O ar é um fluido gasoso. O peido, internauta. Internauta, quando você peida, solta um peido. Ora, o peido é um fluido. É. O peido é um gás. É um gás. Então, o peido é um fluido. Porque é uma substância gasosa. O peido é um gás. Veja. Outro exemplo. Eu digo, ó. O fluido de freio do meu carro. O certo é o fluido e não o fluido. O fluido. Por quê? Porque é uma substância líquida. Olha aí. Substância líquida. Fluido. Substância gasosa. Fluido. Eis a diferença. Fluido. Muito bem. Já o fluido, não. Fluido é coisa diferente. É coisa diferente. Veja. O fluido é o participio do verbo fluir. O verbo fluir significa correr, transcorrer, correr, fluir, correr. Então, fluido é o participio do verbo fluir. Fluir. Participio. Fluido. Possuir. Participio. Possuído. Entendeu? Cair. Cair. Participio. Caído. Então, é isso. Fluido é apenas o participio do verbo fluir. Entendeu a diferença? Pois bem, exemplos. Eu digo assim, ó. Nonato teria fluído pelos campos. Nonato teria fluído pelos campos. E não fluido. Fluido. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o participio do verbo fluir. Eu teria dito assim, ó. Nonato teria, olha aí. Nonato teria corrido. Correr. Porque fluir significa correr, transcorrer, transbordar. Então, aqui, ó. Nonato teria corrido pelos campos. Olha aí. Teria fluído. Participio do verbo fluir. O líquido. Outro exemplo. O líquido teria fluído. Olha aí. Teria corrido. Corrido. Pelo tanque, ó. Teria transbordado pelo tanque. Veja a diferença. Então, não confunda. Fluido significa uma substância líquida ou gasosa. Fluido. O fluido do isqueiro. Dentro do isqueiro, há um líquido. Aliás, o fluido. Porque é uma substância líquida. Substância líquida ou gasosa. Fluido. Agora, fluído é o participio do verbo fluir. Que significa correr, transcorrer, transbordar. É só isso. Não há por que confundir. Muito obrigado.